Minas Gerais, é um assunto que vai chamar a atenção da gente aqui, mas a notícia não para. Câmera de segurança flagrou um tiroteio entre bandidos e um policial militar em um bar em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ao vivo está conosco o repórter Washington Bonifácio e é ele quem traz mais informações. Boa tarde, Washington! Boa tarde, Stanley! Boa tarde pra todo mundo! Ó, como você percebeu, o Nogueirão está de folga aí porque pegou uma dengue, está meio dengoso, e me deu essa tarefa de conversar com você aqui, trazendo o destaque dessa terça-feira no leste de Minas. Rapaz, na madrugada dessa terça-feira aconteceu um caso aqui em Governador Valadares. Eu vou chamar as imagens para você ter uma noção. Olha só, isso aí foi dentro de um ponto de comércio e a empresa, as câmeras de segurança da empresa flagraram a ação dos bandidos. Os dois, um deles estava armado com uma faca e o outro com um revólver. A tentativa de assalto foi na madrugada dessa terça-feira. As imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que um homem entra no bar e rende um cliente que estava no balcão. Ele é obrigado a deitar no chão e em seguida é agredido. O segundo coparça entra logo depois e vai para o outro lado do bar. Por essa outra câmera de segurança é possível ver o que aconteceu. Um policial militar estava de folga no bar e viu toda a ação. Ele se esconde atrás da pilastra e atira contra um dos criminosos. Segundo a polícia, o Valada é um adolescente que foi socorrido, mas morreu no hospital. Quando ele percebeu que estava iniciando um assalto, ele muito rapidamente, ele foi para o fundo do bar, se escondeu atrás de uma pilastra e falou que era policial militar para eles se entregarem. Eles, ao invés de ou saírem correndo ou se entregarem, eles talvez duvidaram da palavra do policial militar e foram para cima do policial militar. Um estava com uma faca que foi recolhida, uma faca tipo peixeira enorme e o outro um revólver que não foi encontrado. Na investigação, a polícia descobriu que os dois criminosos tinham assaltado outros bares de governador Valadares. O homem que aparece nas imagens com o adolescente foi preso em seguida. Ele já tem passagens pela polícia. Nós decidimos autuar esse maior por roubo qualificado. A qualificação dele seria por roubo pelo fato de ele estar com arma de fogo e também pelo concurso de agentes. E também um caso de aumento de pena do crime continuado, porque já a princípio seria identificado o segundo roubo na mesma noite. Todas as pessoas que foram ouvidas aqui nessa madrugada, de vítimas e testemunhas, agradecem muito a conduta do policial militar. Ele, infelizmente, acabou matando uma pessoa, mas pelo fato de existir uma escudência de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria dele e de terceiros que estavam no bar, ele foi liberado como vítima. Ele foi ouvido como vítima, aliás. Ele nem veio conduzido. Ele veio como vítima na delegacia. Aí eu fico pensando, se esse policial não estivesse lá no local, se ele não estivesse lá para proteger os funcionários, os clientes, o que ia acontecer? Segundo informações, esses dois aí já haviam cometido um assalto no outro local e já é um crime seguido, né? Cometeram um e já iam cometer outro. Ainda bem que o policial lá fez esses disparos, defendeu a população, um dos caras correu, acabou detido e o outro, infelizmente, acabou morrendo. Mas é isso aí. Stanley, foi um prazer falar com você, um prazer imenso, aproveitar aqui que a gente está em rede estadual, mandar um abraço para os meus parentes lá em Betim, te iria. Um grande abraço para a senhora. E é isso aí, Stanley. Assim que você tiver, quiser mais informações aqui do Leste, é só acionar que a gente vem com todo prazer e dar todos os detalhes para você. Aliás, feliz aniversário atrasado, tá? Um grande abraço. Esse é o bom. Obrigado, meu irmão. Nada, vocês é que mandam aqui, rapaz. Vocês são aí do Vale do Rio Doce, do meu Valadares, vocês é que mandam aqui.